Ouvir! Homem do sol, quem de produções? Algarisse vem passar! Alguém me disse que você falou E a chagasse tem que ir pra mim E não me ama O nosso cara já chegou no fim O telefone não tem que ir mais E você agora tá no peito e não faz Se é verdade que você não quer Alguém vai dar uma hora E a chagasse tem que ir pra mim E a chagasse tem que ir pra mim E a chagasse tem que ir pra mim